ó, vamos lá tchau, obrigado, hein ó olha isso aqui, ó a caúba massa, galera, não tem que fazer, ó ó o outro indo também, ó ó, ó isso aí do brê, galera, que que é isso? comendo demais, hein, é isso aí, ó é isso aí, não dá conta depois de mais uma soltura aí é só vir pra cá, galera soltura de 408 de patinga sexta-feira tem mais 500 ah, não dá conta é só pegar uma massinha, Brunão, e cair pra dentro que que é isso? tá dando dó, galera ó lá, ó o outro tá saindo lá, ó dá um aiado pra você ver, ó é um tripreto saindo de patinga segura, ó aqui, ó coisa linda, ó lá, o Brunão tirou uma ambarinha tirando outra ó isso aqui um tripre de patinga aí pra vocês, ó ó e tem outra fisgada lá pelo jeito, ó uma, duas, três, quatro cê tá doido é isso aí, o Brunão falou assim é só pegar uma massinha ali em cima jogar uma pelotinha tchau, obrigado que que é isso? coisa linda, hein então bora pra cá, galerinha ó, cuidado da vaga aqui atrás deixa eu fazer um vídeo, ó dobrei aqui, dobrei aqui, galera, ó dobrei dos dois lados coisa linda não dá conta é isso aí, ó dobrei dos dois lados, galera danhado isso aí, ó olha aqui, olha que bonita patinga olha isso aqui olha o outro ali, ó dobrei dos dois lados vamos pra cima não tem o que fazer é isso aí, galera meninado, tá uma corrida aqui na pardada ó, rapaz na hora do almoço uma corrida dessa, hein não dá nem tempo desse seu feijão a marmita bem na hora que chegou a marmita ninguém come agora é isso aí bora pra cá, galera pesqueiro do mar que é isso aí soltura constante é esse show aí então corre pra cá que dá tempo ainda, hein